Olá pessoal, tudo bem com vocês? A chuva está vindo ali na serra, maravilha de Deus né? Olha que lindo! E ela vem logo logo, ela chega ali no pico mais alto do Nordeste que é o pico do Barbado sempre ele aparece aí nos meus vídeos e uma chuvinha é benção de Deus a hora que a chuva chegar aqui eu vou mostrar para vocês olha que lindo olha as nuvens Deus é maravilhoso manda chuva, manda para todos no Morro do Cuscuz ali já está chovendo a pombinha já está alegre cantando os pássaros é isso aí quando a chuva chegar aqui eu vou vocês vão ver ela caindo na goteira da casa e vai encher o rio porque está vindo forte vou puxar o zoom aqui olha está vindo zoando mesmo o barulho e as nuvens estão bem carregadas ó e benção de Deus olha a chuva Deus é maravilhoso a serra tomou toda de água mês de fevereiro é uma maravilha dessa é benção de Deus olha a aguinha correndo a goteira morro do Cuscuz já está tudo tapado de chuva limpei a chacra foi uma limpada boa uma chuvinha dessa agora os pés de cafezeira agradecem pois é pessoal aqui a chuva na roça é bom demais quem gostar dos meus vídeos aí curte, comenta compartilhe e Deus abençoe a cada um até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo